Quando a gente tá falando de buscar um relacionamento saudável, a gente tá buscando sempre achar pessoas saudáveis, pessoas que sejam perfeitas pra gente. Você vai ter ali, até tem um clássico site, o Par Perfeito, em busca da pessoa perfeita pra você. Mas quando a gente para pra pensar, ninguém é necessariamente perfeito, assim. As pessoas têm os seus pontos baixos, é que todo mundo tem as suas feridas, todo mundo tem as suas coisas a serem trabalhadas. Então, como é que eu sei o momento certo de entrar numa relação com alguém, se a gente nunca tá 100% bem ou perfeito, tanto a gente como o parceiro? Eu acho que a gente tem que desmistificar a ideia de perfeição, né? Eu acredito mais na perfeição em momentos. Eu acho que existem momentos perfeitos, mas não existe uma vida perfeita, uma pessoa perfeita, né? Quando a gente fica buscando essa perfeição, com certeza a gente nunca vai alcançar. E eu até falo, quando a gente tinha 15 anos, a gente se achava perfeito, né? E eu fico imaginando, eu com 30 anos de idade e com uma cabeça de 15. Eu acho que são pelas imperfeições que a gente amadurece. São as nossas... até a Clarice Lispector fala, né? Que é, toma cuidado se você quiser cortar os teus defeitos, porque talvez você tá cortando a base completa das tuas qualidades. Então, enxergar o momento ideal pra se relacionar, eu acho que a gente precisa dar um passo pra trás. E antes da gente falar de relacionamento saudável, eu acho que a melhor forma da gente se relacionar com as outras pessoas é a gente aprender a se relacionar com a gente, entendeu? É a gente... porque é tudo de dentro pra fora. A gente busca uma pessoa, mas como que você tem se relacionado com você? Você conhece teus monstros, suas limitações, os seus medos? Você se acolhe, você se abraça? Como que você fala com você? É sempre assim, dentro de você, você é um espectador de você. Você vai estar com você o tempo todo, você não consegue fugir de você. Então, você nasce com você e morre com você. Acabou. Você vai ser totalmente espectador da tua conduta. E como que você se enxerga? Como que você se olha, né? Será que você se trata bem? Será que você se acolhe? Olhando pra dentro e falando assim, meu, eu posso errar, eu não sou um ser humano perfeito. Eu acho incrível essas imperfeições. Porque pelas imperfeições que a gente consegue amadurecer. Se eu achar que eu sou perfeito, eu vou falar, cara, eu posso morrer daqui a pouco, então. Eu sinto que tem uma questão de, até mesmo de frustração em relacionamentos. Porque é tipo, sei lá, Tinder. Sim. Procuro uma pessoa, primeiro, tem que ser bonita, senão a pessoa nem dá match. Que já é o começo, assim, ah, pô, tem que ficar bem de biquíni, tem que ser uma pessoa linda, tem que ser uma pessoa inteligente, tem que ser uma pessoa que tenha boas conversas, com um bom plano de vida, com uma boa saúde mental, com um bom plano de carreira, que tenha dinheiro, que gosta de viajar, cuide bem dos animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Tipo, você fala, caralho, irmão. É muita coisa, às vezes, que eu falo, pô, isso é uma conversa mediana, sabe? E as pessoas têm falhas. E eu sinto que, hoje, vejo muito em questões de relacionamento, que a gente tá cada vez menos tolerante ao humano. A parte humana que nos trata. Então, tem sempre essa coisa do, putz, essa pessoa não é legal nisso, vou achar uma outra que seja. Sim. E a gente tá sempre achando a próxima coisa que tem uma falha, sabe? É como se a gente estivesse procurando o ovo que fica de pé, saca? Ah, nunca vai ter o ovo que fica de pé. Ah, isso aqui não fica de pé. Vou pro próximo, vou pro próximo, vou pro próximo. Eu acho que... Por um tempo, as pessoas aceitaram muito as coisas. Elas toleraram muito as coisas. Então, eu acho que é o momento em que as pessoas tiraram o pé, né? Do tipo assim, cara, tem coisa que eu não vou tolerar. Durante muito tempo, nas relações, a gente aceitou o mínimo como se fosse o máximo. Porque as pessoas, elas não estavam... Elas eram poucas pessoas que procuravam entender sobre a relação, né? A gente se relacionava... A gente se relaciona até hoje ainda aos moldes do século XX. Uma coisa muito antiga. A gente tá num pleno século XXI, 2022. A gente tem muitas informações e a gente ainda se relaciona nesse molde antigo, né? Então, eu acho que... Pelo fato das pessoas terem tolerado durante muito tempo muita coisa, elas estão deixando de tolerar algumas coisas pra meio que a hora que a gente entrar num equilíbrio, né? Porque toda vez que a gente... É igual um pêndulo. Se você soltar de um lado, ele vai pro outro. Eu acho que a vida, ela é muito assim. Você solta de um lado, ela vai pro outro. Até você encontrar um equilíbrio. Então, quando você quer, por exemplo, ah, eu vou pensar em mim. Em algum momento dessa tua vida, de eu vou pensar mais em mim, você vai ter atitudes egoístas, né? Porque você sai de uma coisa, pensar só nos outros. Porque aí você quer ir pra esse ponto aqui de, tipo assim... Na verdade, de entrar num equilíbrio de conseguir pensar nos outros, mas não se deixar de lado. Então, sai de um extremo, vai pro outro até chegar no meio. É uma observação minha. E uma coisa que dessa nova geração, dessa nossa geração da internet, é tudo muito rápido, é tudo muito pra ontem. A gente quer tudo pronto. Então, a parada do construir, a parada do fazer dar certo, meio que foi deixado de lado. As pessoas querem tudo pronto, que é a carreira pronta, que é o trabalho pronto, que é a pessoa pronta. E não é assim, entendeu? Todo mundo tem defeito. Eu percebo que você começa, você entende que você ama uma pessoa, quando você consegue, não ditar, mas quando você consegue apontar os erros dessa pessoa. Porque quando você tá apaixonado, a pessoa é mil maravilhas. Agora, quando você ama, você convive com os defeitos dessa pessoa também, entendeu? Porque todo mundo tem defeito, né? Mas aí, assim... É qual o defeito que... Qual que é o defeito que você quer conviver? Porque qualquer caminho que você escolher vai ser difícil. Então, você tem que escolher a tua dificuldade, sabe? Você tem que escolher qual que é a dificuldade que vai te tirar menos do eixo. É um ponto de vista, porém... Não sei se é o mais correto. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o João Melo. Se você quiser assistir o episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. E vou deixar um outro que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. E, Gabriel, te odeio. Mentira, te amo, Gabs. E, Gabriel, te amo, Gabs.